Fala, Miller! Beleza? Tudo bem com você? Beleza, na caminha aí. Tranquilo. Jóia! Então, Miller, eu gostaria de te apresentar aí. Você que é um aluno da mentoria Marconi Ribeiro, né? Entrou lá no curso com a gente. Se apresente aí quem é o Miller como atleta. Beleza! Eu sou o Miller, sou aqui de São Paulo. Tenho 48 anos. Tenho 26 anos de teatro aí. Comecei em 1993. E esse ano eu vou realizar meu sonho de ir para o Avaí. Participar da prova do X-Terra. E quem sabe aí também assistir aí o Mundial de Ironman na ilha de Kona também. A minha ideia é conseguir fazer uma boa prova. E com os ensinamentos da mentoria aí, pelo Marconi, que já participou da prova lá e ganhou a prova lá. Eu acho que vai me auxiliar e vai fazer com que eu suba no pódio. Se eu não subi no pódio, é culpa dele. Pois é, boa! Não, que bom! A experiência que eu tive lá foi única mesmo, né? A Bahia é contagiante o local e a prova nem se fala. Então, tudo que eu puder te passar e estiver te passando aí para te ajudar, vai ser com muito prazer também. e poder contribuir com esse pódio tão sonhado no Avaí. É isso aí. Conto com você. Beleza! Você já faz triatlo há 28 anos, né? Vai ser a primeira prova internacional? Como é que é? É, eu, nesse período, eu já me dediquei a várias provas, né? De triatlon, tanto do short quanto do olímpico, meio Ironman e Ironman também. E o Xterra foi uma paixão que apareceu para mim aí em meados de 2000. Aliás, nem era Xterra ainda. Fiz algumas provas que chamavam Cross Teatlon ainda. em 2000, teve algumas provas em São Paulo e foi uma experiência bem bacana. Em 2006, eu fiz o meu primeiro Xterra lá em Gabela, que foi um ano depois que começou lá em 2005, né? Em 2006, eu fiz. É muito interessante, uma prova muito difícil, né? Principalmente que era outro tempo, era outra fase. Eu não tinha experiência nenhuma em mountain bike. Eu nunca fui um ciclista, na realidade, nem mountain biker. Eu fui um triatleta. Comecei no triatlon mesmo. Em 93. E aí, quando eu comecei, ainda era um... Vamos dizer assim, eu estava desgravando os caminhos. Usava bike de speed. Ainda não tinha tecnologia de carbono. Ainda não tinha muita tecnologia que tem hoje, né? Era uma coisa mais rudimentar, assim, vamos dizer assim, né? Porque era o que vinha do ciclismo, a gente aproveitava para usar no triatlon, né? Não tinha time trail. Então, era bem mais complexo. Mas, em 2000, como eu comecei a fazer as provas de cross-terra, foi bem interessante, né? Cross-triatlon, né? E, em 2006, eu fiz o X-terra. Aí, fui fazendo, em 2006, 2007, fui fazendo vários anos e aprendendo a cada ano, mas sempre com foco mais no triatlon em tudo, né? Desde de prova curta, como prova longa. Várias outras provas também, assim, do átomo, do átomo aquático, aquatlon. Então, eu gosto... Eu posso dizer que eu sou um polivalente, né? Eu vou lá no triatlon, vou lá no aquatlon, vou lá na... Só assim. Sempre... Nunca fui um cara de um esporte só, né? Só nadar, só de pedalar e só de correr. Sempre fui um cara... Pelo menos dois, né? Nadar e correr, pedalar e não correr. Certo. Então, foi nessa linha que eu segui. Ah, legal. Bacana demais. Então, tá respirando esporte sempre aí, né? Sim, sim. E nesse período aí que você entrou na mentoria, assim, você acha que alguma coisa que você assistiu nas aulas lá, nas palestras, nas lives, te ajudou em algum momento? Alguma coisa que você, assim, nem imaginava que possa ter te ajudado aí depois disso? É, eu achei muita coisa interessante, assim, até uma renovação de conhecimento, né? Porque a gente está sempre aprendendo. E uma coisa do lado que me ajudou, assim, alguns tipos de comportamento, pré-prova, pós-prova, o tipo de descanso, o tipo de recuperação. Então, isso aí é muito importante para você se manter, assim, longe de lesão, o tipo de fortalecimento que você pode fazer também. Porque a grande questão é acrescentar, né? Somar aquilo que a gente já tem um pouquinho de conhecimento e acrescentar. Eu, como sou professor de educação física também, trabalho na área, eu tenho uma assessoria de corredores também, o pessoal que lida, eu já tive que ter atletas, nadadores e tudo mais, mas eu estou só com corredores. Então, a gente acaba também somando as experiências com o que a gente tem como novo, né? Na realidade, sempre tem coisa nova, equipamentos novos, tem tecnologias novas, então, nunca pode parar, né? É, com certeza. O aprendizado é contínuo e para sempre, e isso vai ser sempre o melhor. Legal, é, sempre está reciclando aí, né? Trocando experiências que a gente nunca sabe tudo, né? Então, aprender um pouquinho de cada, sempre vai agregar e te ajudar aí no final, né? Exatamente. Ficou alguma dúvida aí? Alguma coisa que eu não abordei na mentoria? Principalmente agora você que está indo para o Mundial de Xterra, né? Alguma coisa que eu não abordei lá específica para você, assim, que eu posso estar te ajudando agora também? É, então, uma das coisas que eu acho que é bem interessante, assim, no mountain bike, tem muito aprimoramento no mountain bike, né? E você vive bem essa linha do mountain bike aí. E eu, vamos dizer assim, eu sou um tanto, não digo cru, mas, assim, eu tenho uma, algumas dificuldades com o mountain bike, até como comportar, né? Às vezes o salto, às vezes como se comportar em algumas situações descidas, subidas. Mas você abordou, eu assisti vários vídeos e foi bem interessante de acompanhar o comportamento em cima da posição que você pode descer, a posição que você deve subir, como você usar a trava, a suspensão. Então, é interessante. O que é assim, eu acho que é determinante sempre estar atento às novas tecnologias, né? Vamos dizer assim, porque quando você depara, principalmente a nível mundial, você depara com muita coisa nova. E, quer dizer, o que é novo para nós, de repente, já é antigo para eles, né? Então, a gente tem que estar andando, tentando, pelo menos, andar junto. Não usar a tecnologia como determinante. Porque o foco é o treino, mas eu acredito que também tem o lado do aspecto técnico da mountain bike. Então, se a gente não, pelo menos, não usar o pneu certo, a calibragem certa, usar o posicionamento do fit certo na bike, porque hoje em dia já mudou algumas coisas, a bike está ficando cada vez geometricamente diferente, né? Os avanços estão mais curtos, a suspensão está aumentando, e está com o pneu dianteiro, o pneu traseiro, está de diferença, com menos travas, com mais travas. Então, está cada vez mais... Assim, se você não conseguir não ter uma informação, você vai ficando para trás também, né? Eu andava, até por curiosidade, eu andava com pneu com 30 libras, né? 30, 32 libras. Eu passei um tempo duro no chão ali, saltitando, e eu quicando no chão ali o tempo todo, o pessoal andando com 18 lá, e eu falei, caramba! Aí você vê que o cara perdeu murcho pra caramba, né? Quer dizer, não é murcho, faz inspiração... É o recomendado, né? Para ter mais aderência, conforto, e também não ficar saindo nas curvas igual um carro desgovernado, né? Exatamente. Derrapando. E aí, como você vem de uma experiência do Speed, quanto mais cheio, melhor, vamos dizer assim, né? Vamos falar, 120, 150 libras no pneu lá, tubular, ou mesmo no Trichet, bem resistente, né? Então, o ideal, agora, para mim, eu prefiro, lógico, um pneu um pouquinho mais murcho, agora já estou entendendo um pouquinho mais, isso aí me ajuda bastante também. É um terreno com lama também, né? Já tem que usar um pouco mais baixo. Areia, né? E lá no Havaí, né, tem a opção de chover, né? Porque lá chove muito. O lado da ilha, que é a prova, chove menos, é um lado mais seco. O outro lado da ilha é um lado mais úmido. Mas, mesmo esse lado mais seco, geralmente, à tarde dá uma chuvinha. Eu tive a sorte, no ano de 2017, o ano que eu fui, deu uma janela de sol lá, de três dias, quatro dias, na semana da prova. Então, mas na semana que eu cheguei lá, estava chovendo, o percurso estava até fechado, porque ninguém conseguia passar, muita lama. Aí, deu três dias de sol, secou, aí a gente conseguiu treinar antes da prova no percurso. Mas, assim, lá pode acontecer de tudo, né? Então, você tem que ir preparado com pneu de chuva, pneu para terreno seco, levar os dois pares certinhos, né? Porque, se chover, você troca lá um dia antes. Porque pneu é uma coisa que conta muito, né? Se você tiver com o pneu certo, você pode ganhar uma prova. Se você tiver com o pneu errado, você pode perder. Então, acho que um fator principal é pneu também. É, então, isso aí é saber algumas coisas assim a mais também, né? Porque o que acontece também, né? As pessoas vão vendo, de repente, parece que tudo é uma coisa só, né? Mas é no detalhe, né? É no detalhe que vai fazer você andar mais e andar menos. Então, é muito isso, de saber ter essa informação, de você chegar na hora lá, usar o pneu certo. Parece o mesmo pneu, mas um travo a menos que tem espaço de um centímetro. Faz toda a diferença do barro grudado, do barro não grudar. A bicicleta com uma geometria, às vezes, menos agressiva, mas mais confortável. De repente, vai fazer você andar mais tranquilo. Correr melhor. muita agressividade também, é muito complicado isso aí. Acho que tem que pensar em tudo, né? Tem que ir com o equipamento que você está adaptado já também, preparado, bike fit feito, treinado bastante nessa bicicleta, o tênis que você for correr também, já ter usado bastante. para chegar lá, você não ter elementos surpresas com o equipamento, né? Você já está todo adaptado a esse equipamento e apenas o clima, o ambiente e o terreno que você vai enfrentar, né? E aí, é a hora de você ter esses pneus aí, né? De reposição, para você poder escolher o pneu certo e fazer a sua prova com mais perfeição. Outra coisa importante também é provas internacionais, geralmente, a gente fica mais ansioso, mais nervoso, tentar manter a calma mesmo, né? Chegar lá mais tranquilo, encarar como uma prova local, mas sabendo que está no mundial e que você vai ter que se dedicar mais e fazer o seu melhor naquele dia, né? Mas não deixar a ansiedade te atrapalhar e aquele nervosismo ficar elevando o seu batimento e te deixando mais, vamos dizer assim, sem condições de fazer uma prova boa, né? Então, acho que é trabalhar a mente também muito importante nesse momento, na semana da prova lá. Em relação a isso também, é uma coisa muito interessante, até porque eu já com 48 anos de idade e comi 26 anos de ato, já passei por várias situações, né? Mas eu não sou ansioso pelo meu modo de ser, eu sou um cara bem tranquilo também, só que sempre vai bater o que eu estou fazendo aqui, né? Sempre vai bater aquela coisa de... Mas, assim, eu consigo tirar isso aí por algumas experiências de vida também, porque a gente está fazendo o que gosta, né? Então, não está sendo lá obrigado a fazer uma coisa que não gosta, né? Não é uma coisa que vai me fazer mal, não. Eu estou consciente disso e sempre levo nessa linha, assim. Isso também é um lado só que tem na mentoria também, que me ajudou. Então, assim, é muito interessante você saber canalizar a energia de certa forma ao seu favor, né? Não usar a energia contra você, a ansiedade contra você, usar a ansiedade para você querer mais, para você ir buscar o cara, de não deixar de passar, assim, de certa forma, né? De querer fazer o melhor. Isso aí eu tenho essa consciência, assim. É bem interessante. Ah, bacana. Então, sua dúvida maior mesmo seria, assim, a questão de equipamentos? O que mais seria? É, então, o grande, assim, a grande questão, assim, que eu acho que hoje é muito bem abordada, quer dizer, não sei se muito bem ou vai ser mais aí num dia, mas é a questão do recover, né? Porque é uma coisa, assim, que eu vejo, ainda tem muita gente querendo treinar, mas muita gente, às vezes, vai treinando, treinando até o corpo transbordar, né? Então, de repente... É um erro também. O pessoal não está atento que o treino se faz um dia após o outro e se você não estiver bem para treinar outro dia, você vai render menos e vai cada vez render menos e até se machucar, né? Então, eu acho que é legal abordar isso de recovery, usar os aspectos de conseguir deixar a musculatura própria e preparada para o próximo treino, né? Uma coisa interessante da liberação miofacial, da massagem, da automassagem, dos alongamentos, das solturas e até da parte de relaxamento também muscular de uma certa forma, de qualquer modo, de um banho de imersão, de uma crioterapia, essas coisas assim. Mas, assim, também saber usar o momento certo, não é? Eu acho que tem o momento certo de usar, né? Logo após um treino ou tem que ser logo após um treino, tem que saber direitinho usar isso aí para também não deixar a coisa ficar ruim para depois arrumar, né? É melhor evitar do que arrumar. É, o importante é assim, você fazer os testes, né? Porque cada corpo reage de uma forma, né? Então, acho que é importante você fazer os testes nos treinamentos da semana aí mais dura de treino. Qual vai ser o melhor recovery para você? No dia que for bom, você anota como é que foi esse treino, né? Como é que foi esse recovery para você e ir criando um padrão para isso, né? Eu mesmo fiz massagem durante muito tempo, no sábado, uma pré-competição e depois de um tempo eu descobri que não era bom porque a musculatura, aquela massagem mais pesada, a musculatura ficava pesada, dolorida e o rendimento na prova não era bom. Comecei a fazer a massagem dois, três dias antes da competição e o resultado foi bem melhor. Então, acho que cada um deve fazer os testes, né? E ver o que é melhor e adotar para sempre, assim, que acho que é a melhor forma mesmo. Eu costumo usar aquela botinha, né? De compressão que é a Normatec ela faz a drenagem linfática, né? Removendo as toxinas ela também é muito boa para mim eu uso o Compex que é aquele eletroestimulador, né? Que pré-competição ele tem um programa de cinco dias que faz ativação na circulação, né? Sanguínea e deixa a musculatura mais preparada para a prova também. Então, o que eu faço hoje é isso de pré-prova e recogre, né? Então, eu vou fazendo a botinha e vou fazendo esse esse choquinho também, né? Do Compex e no dia da prova a musculatura está preparada para largar e fazer força. Tem gente que faz treinos pesados na semana da competição o volume muito alto para mim também não dá certo eu faço treinos mais curtos com estímulos curtos mais fortes, né? E dá bastante resultado. A semana que eu vou competir que eu não faço os estímulos fortes e intensidade alta mais curtos eu fico lento e não tenho o mesmo rendimento. Então, isso é é utilizado por atletas profissionais, né? Também e você já sabe disso também, eu acho. É, tem personal vivência. É, mas é basicamente isso, né? E entender o seu corpo, né? O que ele reage melhor para o dia da competição. Legal, legal. Isso mesmo. Concordo com em todos os aspectos com você. E o Havaí, eu vou falar um pouquinho do Havaí para você agora. Parece que mudaram o percurso lá, né? Acho que agora vão ser duas voltas, não é isso? É duas voltas, 16 quilômetros. É, no ano que eu fui era só uma volta de 32 e era um percurso que você subia praticamente 12 quilômetros, subimos o tempo inteiro. Andava no platô lá em cima uns 5 quilômetros, depois descia muito e voltava meio que por baixo subindo alguns trechos e descendo, entendeu? Então, a prova se definia praticamente nos primeiros 12 quilômetros ali, que era uma subida de, sei lá, quase uma hora. E depois era aquele ritmo mais forte, passada mais no plano, algumas trilhas técnicas, né? e o que eu vi lá é o seguinte, se você conseguir sair da água mais na frente, vai ser muito melhor para você, porque como larga em ondas, as categorias, a minha categoria tinha 81 atletas, só que na minha frente largaram mais de 400 atletas, pela categoria 40, 44, você ir largando mais atrás, né? Largou elite masculino e feminino, depois de 18 a 25, 25 a 29, até chegar na minha tem 400 pessoas nadando ali, então, quando você chega na trilha e vê aquele mar de gente subindo e você ter que negociar no passagem, pedindo abre, por favor, tudo em inglês, e aí, acho que esse é o momento que você tem que ter mais calma e mais cautela, porque é o momento que você tem mais chance de errar na prova. Se você começa a ficar nervoso com os atletas ali que não querem te dar passagem, outros abrem mais tranquilamente, então, acho que é esse momento que você não pode ficar muito nervoso, para você não ficar ofegante, não discutir com ninguém, mesmo que a pessoa te atrapalhe ali de uma forma, tentar manter a calma, reclamar com mais tranquilidade, sem gritar, sem xingar, porque esse momento que você fica nervoso, xinga e discute ali, seu coração vai lá em cima, sua respiração já atrapalha, você não consegue voltar a calma ao ritmo de prova que você estava ali e tem mais 5km de subida para você fazer, aí sua respiração atrapalhou ali, seu rendimento, sua velocidade estava ali constante 6, 7km por hora, vai para 4, 5km, e aí você perde 3, 4 minutos naquela subida. Então, é manter a calma mesmo, concentração, sempre pedindo para a passagem com a educação, que acho que esse é o caminho certo. eu fiz isso, deu muito certo, passei muita gente na subida, tive um momento lá de que uma pessoa me jogou numa árvore lá, bati o guidom, o guidom deu uma giradinha, eu mantive a calma, voltei o guidom para o lugar, continuei, voltei para a prova, falei, não, hoje é meu dia, vamos, vamos, mantenho a calma e fui, continuei, graças a Deus o pneu não bateu na árvore, porque lá tem muita árvore que eu disse, então, continuei a prova e fui ali, concentrado mesmo no meu pedal na minha prova, eu sabia que o melhor que eu tinha para oferecer naquele dia era o pedal, então, eu tinha que dar tudo que eu tinha de melhor naquele momento. e aí foi fluindo, foi fluindo, chegou lá em cima no platô, peguei um grupo de atletas que num single que eu não conseguia passar nenhum, porque não tinha condições, se eu jogasse no capim eu perdia muita velocidade e eles abriam mais, então, a única forma foi ir seguindo ali mesmo, esperando o momento de abrir mais a trilha e passar, porque eu pedia passagem e eles não abriam, então, foi a única solução, então, quanto mais pessoas você conseguir passar nesse momento ali que a trilha é mais aberta, melhor, porque vai chegar um ponto que você não consegue passar ninguém, você vai ter que acompanhar o fluxo mesmo da velocidade que tiver, e aí depois a trilha lá em cima abre e fica mais tranquilo, só que aí a prova já vai estar na metade do pedal, então, esse momento da subida aí é crucial para isso, acho que você tem que concentrar nisso, fazer o reconhecimento lá da pista, lá no dia, dois, três dias antes, e ver os pontos de ultrapassagem, pontos que você pode se alimentar, já ficar tudo memorizado, chegar lá, não, aqui eu vou, é o ponto que eu vou comer, tem um trechinho de asfalto lá bem duro no meio dessa subida, não sei se vai passar lá, mas é um ponto legal para você comer, que já vai ter lá uns 30 minutos de pedal, e beber água, e se hidratar direitinho, que lá é muito quente, muito úmido, você transpira muito, manter a hidratação certinha, para quando você for correr também, você não está debilitado, porque tem mais 10 km de corrida lá, duro, e o tipo ele é bela, então, acho que é basicamente isso, você ir concentrado, focado mesmo, dar o seu melhor, saber que a família está aí torcendo, os brasileiros, e fazer bonito, é, vamos tentar, vamos lá, fazer o melhor, mas acho que Ilha Bela dá uma boa caça para a gente, porque Ilha Bela é bem complicado, e eu tive a oportunidade de fazer, acho que mais de 10 vezes lá em Ilha Bela, acho que mais, todo ano tentando, vamos dizer assim, esse ano foi bem melhor do ano passado, e cada ano aprimorando um pouco, então, eu acredito que vou conseguir fazer uma boa prova assim, e esse ano de trilha aí é uma coisa que tem que saber lidar, e até porque você, como você falou bem aí, você tem que saber lidar com essas adversidades, principalmente quando um single track só passa um, você tem que saber, então, não é ali o momento de repente para atacar, o momento é no momento de subida, que abre um pouquinho mais, que o pessoal às vezes não está com essa disposição toda para fazer força, aí o momento que vai usar a estratégia, eu acho que modifica um pouquinho, talvez, esse ano, o fato de ser duas voltas, talvez a prova fique um pouquinho mais rápida, ou de repente, porque não vai subir tanto, não vai descer tanto, talvez vai ficar mais, mais, um cross-clown, um pouquinho mais um XCO, talvez, não tão em dúvida, assim, é isso aí, então, bom demais, espero ter te ajudado aí de alguma forma, qualquer dúvida que você tiver a mais aí, que for surgindo, pode mandar mensagem lá no nosso WhatsApp da mentoria, né, legal, aí eu te respondo com mensagem ou com vídeo, e estou aí à disposição, se você precisar, beleza, é um prazer aí te ajudar e poder contribuir aí nessa prova aí, tão esperada. É isso aí, tamo junto, muito obrigado aí pelo espaço aí para a gente conversar aí, tirar as dúvidas e também aprender sempre um pouquinho mais, sempre é bom. Beleza. Obrigado, Marconi, valeu. Eu que agradeço, cara, faz os seus agradecimentos aí e a gente encerra. Legal, quero agradecer aí o pessoal que me ajuda aí, eu treino uma academia, dou aula uma academia, na academia aí em C, eu também estou com apoio aí da Shum, que é um isotônico bem bacana, e aí tem outros parceiros aí também, tem um pessoal aí, que em breve aí eu vou estar divulgando aí, vai ser bem legal também, tá bom? Legal, beleza. Valeu, Marconi. Tudo de bom com você, viu? Boa sorte lá e a gente vai se falando. Valeu, um abraço, até mais, tudo de bom. Valeu, abração, tudo de bom. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Tchau,